Eeey! Beleza galera? Como você puder ouvir aí meu título, Riquelme joga no Free Fire! Pois é galera, e não se esquece de dar o like, se inscrever no meu canal e deixar o sininho para sempre que receber as notificações, você estar atento às notificações. Tranquilidade manas! Então estamos jogando Free Fire em solo, que legal hein! Pois é galera, pediram muito, pediram mesmo, e eu estou jogando aqui Free Fire! Pois é galera, eu estou com um cara normalzinho, eu coloquei um cara normal, uma roupa normal, só que não joga aí em cima. Pois é galera, meu pedido viado, sempre aparecia no começo, não é galera? Quem não conhece ainda aí, é o Free Fire, ele não é um jogo de sair matando os outros na rua de verdade né, pois é. Pois é, ele não é um jogo para jogar mesmo. Não estou fazendo ninguém, pois é, então vamos jogar modo clássico. Não, vamos jogar uma partida ranqueada. Beleza galera? Beleza galera? Galera, se você vê esse M aqui no canto da tela de vocês, esse negócio é os minutos, tá? Enquanto eu gravo o vídeo, eu estou gravando com outra coisa, mas não com isso. Beleza galera? Quando é assim galera, se cancela e começa de novo. Valeu galera? Beleza galera? Ó, as dicas das melhorias, as armas, VS VS, P90 e uma pequena lá de mira. É a... não sei se é o nome, mas vocês devem se lembrar que a gente joga muito Free Fire né? É o pequeno que tem uma mirazinha em cima, beleza galera? Estamos entrando aí. Esperando por mais jogadores, é sério velho. Tudo bem que eu parei no último segundo, hein? Para não reentrar já para jogar. Espera aí galera, estou entrando ainda. Ative o paraquete automático enquanto estiver no ar para ir longe. É não, por favor. Pois é galera, eu quero cair lá em Bimas X Trap, beleza galera? Eu quero cair lá. Lá mesmo. Lá onde vocês... Algumas pessoas pediram para eu cair em Bimas X Trap. Lá mesmo que eu vou cair então. Tô virando devagar aqui porque eu quero. O que é? Arma que é chata? Não velho, não, eu não quero ela. Não gosto muito galera dessas armas assim, ó. Sem mira. Só uma dica para vocês, não que vocês queiram. Melhor me comer, mas essas metralhadoras são boas elas. Tem um cara ali, espera aí galera. Meu, 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 meu. Espera aí, que eu vou chegar cercando, chega cercando. Olha a criança lá, ó. Vocês estão vendo? Vocês são cegos. Não, não é essa. Ele correu para ali, ele está vindo para cá. Eu sei que ele está vindo para cá. Olha lá, ele, ó. E aí galera, olha lá, olha lá, olha lá. Está tirando para o mundo ali. O que foi? Então, ele está correndo, está correndo. Cadê esse bicho? Cadê? Aqui não tem ninguém. Espera aí galera, que eu vou sair. Não, eu vou para ali, eu vou para ali. Ih, vai vacilar aquele cara. Cadê esse bicho? Tem um cara tirando lá de trás? Não, eu vou lá, eu vou lá. Olha só, beleza. Miserável, escapou, escapou. E olha o que é que é a partida ranqueada. Vocês sabem, né galera? O que é que é a partida ranqueada? Não, não é nada de modo clássico não. Por isso que a minha internet está falando. Vou lá, vou lá, vou lá. Essa mulher está muito fugitiva, para o meu gosto. Muito fugitiva, aquela mulher safada. Meu Deus galera, aquela mulher... Matei, dei um capa na mulher. Um capa lindo na mulher. Meu Deus. Tem um cara tirando a mim, tem um cara tirando a mim, mano. Eu vou pegar o que que essa mulher tem, eu vou ver. Nossa, nossa. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Eita, pô. Tem um cara vindo bem aqui, tem um cara vindo bem aqui, ó. Se ele estiver armado, fodeu tudo para mim, ó. Pega, ele deu um capa no cara, mano. Deu um capa no cara, velho. O cara está cheio de coisa boa, mano. Ah, mas esse cara, ele tinha que morrer e eu morro as cães aqui. Meu, mano. Mundo do céu, mundo do céu. Eu estou lá para cima, pô. Ah, é a danja, a danja. Vou colocar um negócio aqui para mim, kit de vida, galera. O cara está tirando muito, né? Tirou muitos danos. Olha aí, a danja. Só é tal de danja que vocês pedem. Só falar um negócio aqui, pessoal. O Brasil perdeu outro... Oh, o Brasil ganhou para a Argentina. Boa, boa. Saiu a danja. Olha lá o drone lá, olha lá. Quem não está vendo é cego. Vamos lá, galera. Olha lá o drone. Danja não, o drone. Vamos lá, vamos lá. Pô, é sério. O cara queria dar uma... Me matar, meu Deus. O carro... Não, o cara é burro, galera. Eu assumo, ó. O carro é muito burro. Olha lá o drone lá. Quem não está vendo é cego, o drone. Não, eu vou voltar... Eu vou voltar lá para baixo. O carro é que eu quero pegar aqueles dois caras que estão se atirando. Não sei se eles já escaparam, mas esse aqui é de tabular, atirando para a merda. O que é isso aqui, mano? Tchau. Tchau, galera. Estou voltando lá para baixo, um do que esse miserável estava lá. Peraí, vamos ver o que é bom para todos. É remédios, galera. Eu sei, eu não preciso dar patada também, né, galera? Vamos parar em cima do telhado. Peraí, peraí. Eu sei que eu vi um cara assim para cá. Um cara lá, um cara lá. Internet bugada, do velho. Meu Deus, mano. Mas que top. É muito legal quando nós vemos os caras com internet bugada aí, ó. Olha aí a tal de fogueira, ó. Tá, pega. Clica para mudar, mano. Caraca, caraca. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Será que eu perdi para essa mulher, mano? Navado. Navado. Mano, é sério. Ela só pegou uma fama assim, né? Não quer mais nada. Mas que merda. Eu não estou fazendo nada. Não estou pedindo enviado. Zueira, galera. Eu pedi enviado sim. Valeu por ter me matado. Porque é muito difícil matar, galera. Muito mesmo. Eu sou tipo L gato. L gato é uma merda. Pois é, galera. Então, vamos partir em outra partida ranqueada. Bronze. É zoeira, galera. Me coisaram. Prata 1. Nossa, galera. Era zoeira que eu estava falando com vocês. Eu estava em bronze e subi para prata 1. Resultado da partida ranqueada. Equipe rápida. Nossa, mas que legal. Graças a Deus, a mulher foi para prata 1. Não dá para que eu vejo ele não, né? Pois é, então vamos partir para outra partida. Que legal. Partir para outra partida. Olha isso. Que beleza. Galera. Ok? Qualquer dia... Qualquer dia... Qualquer dia... Qualquer dia... Qualquer dia... Eu vou colocar como fazer vídeo para o YouTube. Beleza, galera? É só vocês lá no meu YouTube. No meu canal do YouTube. Se inscrever... Colocar lá. É só vocês lá no YouTube. Colocar como fazer vídeo para o YouTube. É muito fácil, galera. É muito fácil. Muito fácil. Mas de jogo... Eu... Eu... Boto para instalar o aplicativo para vocês. De filmar jogo. Está de boa, galera? Nossa, galera. Como eu já expliquei para vocês... É só vocês apertar cancelar e começar. Porque eu acho que é 6 segundos que eu começo. Errei, galera. Não é 6 segundos, mas vamos ver. O resultado. Tá bom. Nossa, galera. Não quer ainda, mano. Como assim? Pois é, galera. Pois é. Nossa, mano. Olha aqui, mano. Tuas nucas em primeiro. Não é 6 segundos, mas... Deixa eu ver minha colocação. Opa. Em 22 no carro. Duas bloas em outro. Nossa. Que legal, hein? Que partida ranqueada mesmo. Não, valeu. Como já não está dando mais. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa um like e aperte o link para sempre sair vídeo novo. Você receber as notificações. Tranquilidade, mano. Então, valeu, é nóis. Valeu, é nóis. Fui.